Eduardo Ribeiro Bem ao lado do relógio municipal Certo? Te vê aí que encheu bastante Mas até então não conseguiu atingir lá dentro do relógio Voltando aqui Como é que está aqui a situação Mostrando aqui como é que está a situação Para poder adentrar aqui no Porto Olha só como é que encheu Olha o ônibus Estou estando aqui a Rua dos Barés Obrigado Olha só Obrigado.